Na verdade, já respondi essa pergunta para o professor, humildade. Nós estamos numa campanha no primeiro turno, enquanto não tiver a solução disso, se o povo entender que o delegado Valdir deve ir para o segundo turno, depois a gente... Mas o senhor aceitaria o apoio do PSDB no segundo turno? Eu não posso fazer a deviação, mas a previsão do futuro. Então eu vou continuar muito humilde, pensando em respeito aos demais candidatos, em respeito ao eleitor, eu prefiro não falar em segundo turno. No momento certo, se nós formos para o segundo turno, vocês vão ter minha resposta. Mas pelas dicas que eu dei nesse debate, vocês já sabem a minha resposta. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho que manter humilde e respeitar o eleitor, o nosso ouvinte e vocês, jornalistas. Delegado Valdir, na sua avaliação, vai ter segundo turno? Vamos deixar para o eleitor decidir no dia 2 de outubro. Ok, mas o senhor acha que vai ter? Aquilo que o senhor está sentindo? Eu não gosto do axômetro, não. Eu prefiro trabalhar com números. Em 2014, a eleição foi decidida no dia 2 de outubro. Eu volto a afirmar, não aparecia em nenhuma pesquisa. Então vou continuar insistindo. Não, pesquisas é para jornalista, cientista político e marqueteiro. A pesquisa que eu faço é o dia a dia, nas suas, nas caminhadas. O senhor não acredita nas pesquisas que foram divulgadas até agora? Eu não disse que não acredito. Só que quando a pesquisa é feita por determinado órgão de imprensa que tem, entre as suas verbas, 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões do governo do Estado ou da Prefeitura, será que essa pesquisa, e quando uma pesquisa coloca Valdir Soares na pesquisa, com V ainda? Então eu tenho que levantar, eu sou investigador. Eu quero lembrar que, acima de tudo, eu sou investigador. E eu não sou bobo. Eu não nasci ontem. Eu não nasci ontem. Então, vamos esperar. Muita surpresa. Por que começaram a atacar o delegado Valdir? Por que será? É porque as pessoas estão ouvindo a voz das ruas. E, diante das vozes das ruas e a voz de Deus, ninguém pode. Ninguém pode com a voz das ruas, com a voz de Deus. E, aproveitando, se você me permite, né, tomem cuidado com candidatos demagógicos, que estão fazendo novamente falsas promessas, candidatos que querem desarmar os policiais de Goiânia, candidatos que querem dar uma arma para cada cidadão se defender. Cuidado com essas falsas promessas. Goiânia, nós precisamos de uma pessoa que seja administrador, que seja corajoso, que trabalhe contra a corrupção, que seja renovação. Cuidado, não caiam no conto do vigário novamente. Vocês estão vendo o atual prefeito, a lástima. Goiânia está entre uma das piores cidades para se viver, mais violenta que Rio de Janeiro e São Paulo. É você, ouvinte, eleitor, que vai escolher dia 2. Mas, se você cair no conto do vigário, serão 4 anos de, novamente, não sei se 4 ou 2 anos, né, de péssima gestão. E cuidado com quem você, você pode saber quem que são os vices. Que amanhã, se o delegado Valdir fosse para uma outra campanha, quem que é o vice dele? Tem capacidade de gestão? Então, tomem muito cuidado. A escolha é o seu eleitor. E depois, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. São 4 anos que você vai viver de uma forma extremamente complicada. Sem saúde, sem insegurança. O caos que está hoje em Goiânia, saúde, segurança, mobilidade, acessibilidade, lotado no ônibus do transporte coletivo, inseguro, toda hora sendo assaltado, é culpa de quem? É de quem esteve na prefeitura e de quem está no poder atualmente. E quem colocou quem está no poder atualmente? Todo mundo sabe. Eu não preciso falar. Delegado, com relação a essa questão, e eu acho que é um...